Os países da União Europeia que possuem sistemas de defesa aérea estão a ser pressionados para aumentar a sua ajuda à Ucrânia. Este foi um dos temas centrais da reunião dos ministros dos negócios estrangeiros e da defesa, segunda-feira no Luxemburgo. Com a Alemanha a ser a mais generosa, a pressão é exercida sobre Espanha, países baixos, Itália, Grécia e Roménia, que têm sistemas de defesa aérea Patriot. Contudo, a sua hesitação joga politicamente a favor da Rússia, de acordo com uma analista. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, repreendeu os países que retém estoques de sistemas de defesa aérea na sua mensagem aos líderes reunidos na Cimeira da União Europeia na semana passada. Zelensky insistiu que os sistemas de defesa aérea salvam muitas vidas e evitam a destruição de muitas infraestruturas. O chefe da diplomacia da União Europeia usou o mesmo argumento. O que é que a Rússia está atacando na Ucrânia? Na missiles, na drones e na bombas guionadas. Justo na bombas guionadas, os ukranianos reportaram 7,000 em 4 meses, que são aproximadamente 16 bombas guionadas por dia. O presidente Zelensky disse que a Ucrânia precisa de apenas 7 sistemas patriot para proteger as suas principais cidades de novo ataque russo, mas não está claro qual o número que poderá ser disponibilizado pelos Estados-membros.